Olá, eu sou a Grazi Tete e você está no Tô Que Ensina. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na aula de hoje vamos fazer uma maleta de pintura. Vem comigo! Olha que coisa mais linda que a gente vai aprender na aula de hoje. Essa é a maletinha de pintura. Vou mostrar que coisa mais linda e quantas coisas cabem nessa maletinha. Ó, aqui eu coloquei a aquarela e você tem a opção de deixar ou um bolsão, assim, ou dividir como a gente fez na aula. Tem um espaço pra canetinha, pra cola, pra material de pintura. E aqui embaixo eu fiz uma maletinha lousa. Coloquei o apagador, giz, tudo isso a gente vai fazer nessa aula agora. Vem comigo! Então, meus amores, pra gente começar essa linda maletinha, nós vamos cortar. Uma vez um tecido estruturado na manta que você quiser, eu tô usando o acoplado, eu cortei na medida de 52 por 32. Cortei também na 1600 na mesma medida e dobrei ao meio, dobrei ao meio, deixei passando um pouquinho. E já com cola, já posicionei aqui o meu tecidinho. O tecidinho eu cortei na medida de 32 por 27. Porque aqui vai ficar um dos bolsos e desse lado, na mesma medida de 32 por 27, eu vou cortar o meu tecido lousa. Ou se você tiver bagunho ou qualquer outro tecido que sirva como lousa, onde você possa escrever de dízio e apagar. Esse aqui é o adesivo lousa. E aí, a gente vai colocar o bolsinho aqui, tudo com calma. Prender o adesivo lousa e essa parte daqui vai ficar toda escondidinha na costura, tá? Então, cortei essas duas partes na mesma medida de 27 por 32 e a gente vai precisar cortar também a parte dos plásticos. Para o bolso que vai ficar aqui, nós vamos cortar o fecho. Aqui em cima tem 32, aqui tem 27 e a distância entre eles é 6 centímetros. A gente vai cortar uma vez o plástico cristal, eu tô usando gramatura 20. Para o bolso do zíper, nós vamos cortar na medida de 26 por 7. Também tô usando gramatura 20, eu vou cortar uma vez só. Para o bolso maior, eu tô cortando na medida de 25 por 23. Esse daqui é um bolso só. Nós vamos fazer um bolsinho pra colocar o giz aqui na parte da lousa. E esse bolsinho mede 26,5 por 8. A gente vai cortar uma vez o plástico cristal e também vamos precisar de zíper. O zíper você corta um pouquinho maior do que ele. Esse daqui é pra fazer o bolsinho de colocar o giz. Mas, além desse bolsinho, na parte de cá, vamos ter um bolsinho sobressalente. Onde vai ser lápis de cojo, de cera, canetinha e o que você quiser colocar. Nesse bolsinho, você vai cortar uma vez o plástico cristal na medida de 32,5 por 25,5. Dois zípers, passando de 32 centímetros. E vamos cortar aqui dois plásticos na medida de 11 por 32. Esses plásticos, eles vão servir para os nossos bolsinhos. Para a lapela, eu vou cortar quatro vezes o tecido estruturado na mantinha, que você preferir. Eu tô usando o acoplado. Na medida de 6 por 9 cada um. Então, vão ser quatro vezes. Vamos cortar 30 centímetros de alça. Essa daqui é a alça de algodão. Eu utilizei na medida de 2,5 de largura. E vamos precisar também de uma faixa de 5 centímetros de debrum. Pra gente poder fazer o acabamento da maletinha. O primeiro bolso que a gente vai fazer é o bolsinho de giz para colocar na lousa. Nós vamos posicionar aqui, direito do zíper. Eu tô utilizando um zíper transparente com o plástico cristal. E eu vou utilizar aqui na máquina o calcador de teflon, pra poder deslizar esse plástico. Mas se você não tiver o calcador de teflon, você pode colocar o próprio óleo da máquina. Ou então, molha dedos pra poder umedecer aqui e passar essa costurinha. Depois que eu costurei, direito com direito, eu vou virar e vou rebater essa costura. Agora, eu vou fazer uma marcação com 9,5 centímetros aqui. E vou colocar o zíper aqui em cima dele. Nessa marcação, a minha costurinha vai passar exatamente em cima dela. Depois a gente vai virar pra cá, tá bom? Lembrando que é direito com direito. Fizemos uma marcação de 9,5 centímetros pra cá, daqui da borda. Essa marcação, eu consegui passar a costurinha exatamente em cima do zíper, direito com o direitinho da lousa. Porque a gente vai virar pra cá, ó. Depois que a gente virar, é só rebater essa costurinha aqui na lateral, embaixo e em cima. E você já pode colocar o cursor. Então, essa parte aqui, por hora, já está pronta. A gente vai reservar pra começar a próxima. E agora, a gente vai fazer o bolso sobressalente. Que ele não vai ficar preso na parte da estrutura. E ele vai ficar soltinho pra gente poder colocar o material dentro. O que é que a gente vai precisar? A gente já cortou os dois bolsos menores, que é onde a gente vai colocar o zíper. Vamos lá. Vamos colocar o direito do zíper com o direito do plástico. A gente vai passar uma costurinha bem próxima aqui da cremaleira. Depois a gente vai virar e rebater essa costura. E assim ele vai ficar. Então, a gente vai pegar o segundo bolsinho, prender aqui na parte de cima desse zíper, direito com direito, e fazer a mesma coisa. E ele vai ficar assim. Aqui nessa parte de cima, nós vamos colocar o zíper direito com direito, virar e rebater também. E assim vai ficar essa parte do bolso. Já coloquei aqui os meus cursores. Então, a gente vem aqui, ó, direito com direito. E a gente vai passar uma costurinha, deixando uma parte aqui sem costurar. Prontinho. Depois de costurado, bati duas costuras aqui, só por reforço. E passei um piquezinho aqui nessas pontinhas. Agora a gente vai desvirar. Depois que a gente desvirou, a gente vai passar uma costurinha exatamente em cima de onde a gente rebateu. Pra que a gente possa dividir os dois bolsos. Aqui, vamos passar uma costurinha aqui embaixo também. Esse bolsinho aqui tá quase pronto. O que é que tá faltando? A gente vai dobrar o meio, encontrar quina com quina, vincar e passar uma costurinha aqui no meio. Lembrando que a gente não passa a costura no zíper. A gente só passa a costura no plástico. Então, nessa marcação aqui, a gente vem de baixo até aqui e para. Daqui até aqui e para. Vai ficar assim. Desse jeito, a gente tem como, com o zíper só, colocar os materiais que a gente vai utilizar aqui pra essa maletinha. Com quatro bolsinhos, utilizando apenas dois zíper, tá bom? Esse daqui está com acabamento na parte de cima e na parte de baixo não está. Por quê? Porque essa parte de baixo vai ficar embutida. Não se preocupe. Nós vamos trabalhar agora no outro bolsinho plástico. Esse bolsinho, ele é composto por três partes. Essa menor, essa maior e a lapela. Então, a gente vai pegar aqui, ó, a parte do zíper, no lado direito. E vamos posicionar direito com direito. Vamos prender esse zíper nessa parte e nessa aqui também. Tá bom? Agora, nós vamos fazer o bolsinho que vai ficar costurado aqui. A gente vai pegar o zíper. Em vez da gente costurar direito com direito, como esse zíper ele é transparente, nós vamos costurar aqui em cima, ó. Na pontinha. Vamos costurar de um lado do bolso. Esse aqui é a lapela. Vamos costurar do outro lado do bolso também. E assim vai ficar o nosso bolsinho. Vocês vão perceber que uma parte é maior do que a outra. Isso é normal, não se preocupe. Então, a gente vai posicionar aqui, ó, o nosso bolsinho maior. E aqui a gente vai passar essa costurinha. Passada essa costurinha aqui, a gente agora vai rebater aqui. Agora, nós temos essa parte aqui. Se você quiser, você pode colocar aqui um debrunzinho pra fazer um acabamento. Mas eu acho desnecessário. O que é que a gente vai fazer? Ele vai ficar sobrando. Então, a gente vai trazer pra dentro. Vamos passar uma costurinha aqui. E vamos fazer pins. Vai ficar sobrando aqui. Então, o que é que eu faço? Encontro o meio dessa parte. Divido as duas partes. Encontro o meio. E é exatamente aqui, nesse meio, que eu vou abrir e passar uma costurinha. Venha com a fita métrica. Meça direitinho. E no meio, você passa uma costurinha. Agora, nós teremos aqui duas partes bem folgadas. É a parte das pensas, ó. A gente vem. Encontra aqui o meio. Delas. Empurra. Um pouquinho pra baixo. Assim. E ela vai ficar presinha. Baixinha. Você pode escolher se você quer virar ela pro lado direito ou virar pro lado esquerdo. Agora, é só dar sequência nessa costurinha que a gente já começou. Então, nós vamos ter dois bolsinhos aqui folgados pra guardar material. Vou refilar essa parte do zíper que ficou sobrando. Nessa parte aqui de cima, nós vamos posicionar a nossa lapela. A lapela, ela vem de uma quina à outra. E a gente vai prendê-la com dois botões aqui e aqui. Os furinhos, eles vão ficar com um por um. Um de altura e um de largura. Agora, é só colocar os botões. Olha só como ficou essa parte aqui, ó. Depois de colocado o botão, a lapelinha. Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Nessa parte daqui, nós vamos encontrar o meio e encaixar esse bolsinho sobressalente. Lembra de deixar aqui a distância, porque é nessa distância que a gente vai passar o debrum. Tá bom? E aqui vai ficar esse bolsinho sobressalente. Agora, nós vamos posicionar o bolsinho lousa. Se você quiser, você pode colocar ele por cima, tirar a película aqui do adesivo, colocar ele por cima, passar uma costurinha. Você pode costurar ele aqui, pra deixar essa parte embutida, virar e rebater. Ou você pode colocar ele assim e vir com uma faixinha de tecido, bater um debrumzinho. Que é o que eu vou fazer. Mas você tem essas três possibilidades. Costura ele aqui, coloca exatamente em cima e passa uma costurinha. Coloca ele assim. Passa uma costurinha, vira e rebate. Ou, coloca ele aqui, vem com uma faixinha de tecido e cobre as duas partes, que é o que eu vou fazer. Primeira parte é a gente tirar aqui esse papel protetor. E vem colando. Quina com quina. Tudo coladinho. Aí, a gente vem e passa uma costurinha aqui no meio. Agora, a gente vai pegar uma faixinha de 5cm por 32cm. Posicionar aqui. E passar uma costurinha. Fechando, ó. Passar uma costurinha aqui. Fechando. Depois que passarmos a primeira costura, a gente vira e rebate. Finalizamos esse acabamento daqui. Onde a gente tem esse bolsinho, que tem o zíper, o bolsinho à parte, e o bolsinho que tem a parte da lapela. E temos esse daqui também, que dividimos em quatro. Esse daqui é a parte da lousa. Fechadinha, ela vai ficar assim. Agora, a gente vai pegar o corpo. E nós vamos posicionar essa parte, o verso com o verso. Passar uma costurinha aqui. Se você quiser, pode aplicar uma camada de cola nessa parte aqui, para unir ao acoplado, tá bom? Essa parte que ficou sobrando, a gente refila. E passamos uma costurinha de segurança em volta dele todo. Passada essa costurinha de segurança, já está quase prontinha a nossa maletinha. Então, nós vamos aqui encontrar o meio dela, dar cinco centímetros para cada lado e posicionarmos a nossa alcinha. Pra encontrar o local do outro, é só a gente dobrar o meio, encontrar as quinas... E marcar aqui os limites de onde está a alça desse lado. Aqui estão os limites. Então, a gente vem, encaixa a alça e passa a mesma costurinha. Desse jeito, a gente sabe que vai ficar perfeito o encontro das alças. Próximo passo é a gente trabalhar na lapela. Essa aqui é a lapelinha que a gente vai fazer. E aí, a gente vai colocar direito com direito. Passarmos uma costurinha aqui, deixando uma parte sem desvirar. Feito isso, ó. A gente vai fazer um piquezinho aqui nas quinas, desvirar e rebater. Depois que eu rebati a minha lapela, eu posicionei aqui um centímetro e meio e passei uma costurinha dos dois lados. Eu tô trabalhando aqui na parte que tem o adesivo lousa. Porque depois ele vem e vai abraçar essa maletinha por aqui. A gente vai colocar quatro botões aqui e prender aqui também. Mas por hora, a gente vai fazer o debrum. Vamos iniciar pela parte de dentro. O debrum, as faixinhas. Eu já uni várias faixinhas de debrum. E a gente vai, essa parte daqui, deixar três dedinhos sem costurar. E vamos iniciar passando, só que de forma fechada, tá? Deixo três dedinhos e vou passando aqui um pezinho de máquina de forma fechada. Vocês já sabem como é que a gente faz aqui o cantinho mitrado. Mas se você não souber como faz, eu vou deixar aqui no card uma aulinha que eu ensino passo a passo. Onde a gente vai fazer essa parte do cantinho mitrado, tá? Nessa parte aqui, a gente deixa passando um centímetro de uma faixinha pra outra. E aí, a gente vem, une assim, direito com direito e passa uma costurinha pra que ela possa fechar perfeitamente. Ó, unimos aqui. Agora é só a gente dobrar e dar sequência na costura. Feito isso, agora a gente vai trazer tudo pra outro lado. E vamos iniciar onde a gente fez aqui a emenda, tá? Cuidado com a parte do plástico, trazer tudo pra cá. E a gente vai cobrindo essa costurinha daqui. A intenção sempre é cobrir, não deixar ela aparecer a costurinha de baixo, a parte de cima. Vou aproveitar essa parte e vou posicionar a minha etiqueta da minha parceira Luciana Cravo. Vou encaixar ela aqui em cima e vou passar uma costurinha já prendendo. E vou passar uma costurinha já prendendo. A gente vai agora rebater umas costurinhas aqui na lapela, na parte de cima, pra que ela possa ficar pra fora. E aqui nas alças, colocando elas pra cima, ó. Nós vamos fazer isso nas duas alças, nessa e nessa, colocando elas pra cima. E na lapela, colocando pra fora. E aqui nas alças. Colocado todo o nosso debrum, a gente vem com a lapelinha e abraça aqui, ó. Vem e abraça. Eu vou colocar dois botões aqui e volto pra mostrar pra vocês como ficou. Depois de colocar os botões, a lapela vai ficar assim, ó. Agora a gente vai encher e vocês vão ver que coisa mais linda que vai ficar. Depois que a maletinha tá cheia, olha só como ela fica, gente. Esse bolsinho aqui, eu precisei abrir pra caber essa parte da aquarela. Mas você pode deixar ele dividido em um ao meio, como eu ensinei na aula. Coloquei aqui canetinha, lápis, material escolar, giz de cera, lápis de cor. E deixei esse espacinho repleto de giz. E uma novidade. A gente aprendeu a fazer um tipo de apagador na maletinha lousa, que eu já ensinei pra vocês. Mas olha esse aqui, que ideia legal de reaproveitamento criativo. Eu pedi pra o rapaz da marcenaria cortar pedacinhos de MDF, unir aqui com o carpete e transformei em um lindo apagador. Que cabe aqui. A medida dele é 5 por 10. E ele cabe super perfeitamente encaixadinho aqui, ó. Cabe como uma luva, nessa parte aqui do bolsinho. Então, a criança que receber essa maletinha, ela vai estar muito feliz. Recheadinha de coisas pra poder fazer, principalmente nos horários vagos depois da escola. A mãe que quiser levar ele pro pediatra, já leva a maletinha. Vai precisar sair e quer deixar ele entretido? Leva a maletinha. Coloca o nome dele aqui. Personaliza, ó. Que coisa mais linda que fica. Você pode utilizar a estampa que a criança mais gosta. Pode usar as cores preferidas da criança. Tem muitas opções pra mesma maletinha. Então, eu quero que você faça a sua. Posta lá no grupo do que ensina e me marca pra poder ver, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar os sininhos. Pra todas as vezes que tiver vídeos novos, você poder receber em primeira mão. Que Deus te abençoe e até a próxima. Se inscrever no canal e ativar os sininhos.